Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, mais uma derrota de virada, mais um resultado que mostra a fragilidade do Atlético, e não fragilidade técnica, mas uma fragilidade de alma, de huevos, né, como dizem os amigos sul-americanos. E a gente tá aqui pra tentar analisar o jogo, e a gente costuma fazer primeiro uma análise mais coletiva e depois uma análise mais individual, em relação ao que foi o jogo do Atlético. Hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou começar fazendo uma análise em relação a alertas que o Atlético precisa ter, porque eu acho que a situação no Campeonato Brasileiro, ela é uma situação que exige toda atenção, cuidado do mundo, porque o Atlético está se complicando no Campeonato Brasileiro. É muito triste a gente tentar buscar 15, 16 pontos, e a gente não encontrar esses 15, 16 pontos fazendo qualquer tipo de previsão pro Atlético daqui até o final da competição. E olha que faltam 16 rodadas se o Atlético poderia empatar todos os jogos, porque ele alcançaria uma pontuação que provavelmente não botaria ele na zona de abaixamento, mas hoje é difícil. Então a gente vai falar uma série de alertas e vamos tentar falar um pouquinho da parte tática, que eu acho importante, um pouquinho da parte tática, que eu acho relevante pra gente trocar uma ideia em relação ao jogo de hoje. Beleza? Eu vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos e vambora. Gente, eu quero começar falando que é muito difícil gravar esse vídeo. Eu já vim aqui fazer live e a culpa era que o time recuou. Eu já vim aqui fazer live e a culpa era que o time atacou demais. Eu já vim aqui fazer live e a culpa era do time reserva. Eu já vim fazer live e a culpa já era do time titular. Eu acho que todas as narrativas possíveis no campeonato brasileiro, de alguma forma, elas já estão desgastadas. Então os alertas que eu vou trazer aqui é porque não tem mais como ter desculpa. Não tem mais como ter, assim, qualquer tipo de a gente não ganhou, infelizmente, como o Nicão fez no final do jogo. Que é um cenário que eu acho que a gente deveria... Pô, a gente não ganhou, a gente tem que olhar pra, assim, pra cada ponto perdido com ódio. O Atlético só vai começar a competir de verdade e a voltar a pontuar de verdade a partir do momento que tiver ódio. Enquanto isso, vai despencar na tabela. Então vamos pros alertas e o primeiro é esse, assim. O Atlético precisa buscar esses 15, 16 pontos de qualquer maneira. Eu não tô falando pra abandonar as copas. Mas pra mim a prioridade tem que ser esses 15, 16 pontos. Se o Atlético quiser botar um Julimar nas copas, um, porra, eu não sei nem mais quem é titular nesse time, né? Um Filipinho nas copas, um Fernando nas copas, um Godoy nas copas, beleza. Principalmente na Copa do Brasil. Mas conseguir esses 15, 16 pontos é obrigação. Conseguir esses 15, 16 pontos é fato, é claro que tem que ser algo pro Atlético no ano que vem não jogar Série B. Então a gente tem que estancar a ferida. Como essa ferida surgiu, a gente sabe. Mas a gente tem que estancar a ferida. Urgentemente. E estancar a ferida só significa uma coisa. Pontuar. Eu espero que daqui pra frente, nos próximos anos, o torcedor do Atlético, que certamente vai lembrar o centenário com tristeza, porque o centenário realmente está sendo um ano muito complicado, o que eu posso trazer aqui pra vocês é que essa lembrança tem que ser muito bem destinada pra quem não quis que o Atlético competisse, que foi a diretoria. É um dos grandes absurdos da história do clube essa diretoria não contratar. Eu acho que os resultados, eles estão ainda mais aquém do que se imaginava. Beleza. Mas eu acho que só representa a falta de ambição por parte da diretoria em um time, em um elenco que precisava de reforços óbvios. E no final das contas, a gente entende a cada jogo como esses reforços eram extremamente necessários. E a diretoria não quis contratar. Alguns alertas. Mais uma vez, a nossa defesa não dá conta. Mais uma vez, a nossa defesa é exposta ao ridículo. Mais uma vez, a defesa do Atlético compromete o Atlético no campeonato. Porque, assim, a partida do Kaique Rocha, mais uma vez, conta com uma grande falha. Que foi a bola no primeiro gol, que ele não consegue dar uma porrada do jogador no meio campo. A partida do Léo Link, mais uma bola que a gente entende que poderia ter sido defensável e o Léo tomam gol. Isso porque anularam o gol do Gumoro, senão seriam dois gols. Aí você tem o Thiago Heleno, que, porra, entra na cota ali, zaga. Mas eu acho que ainda conseguiu ser o melhorzinho. Sabe? Na lateral direita, pô, óbvio que enquanto a gente tivesse o Unicão por ali, a gente ia sofrer como sofreu, tomando gols em sequência ali. Então, assim, é um time defensivamente muito estável. E não tem material humano pra que o Varine possa mudar. Não tem alternativa pra que o Varine possa mudar. O Fluminense foi lá e contratou o Ignacio e, por uma sorte, conseguiu trazer o Thiago Silva. A gente não trouxe ninguém. Bota o Marcão, bota o Beleze, bota qualquer um. Bota três zagueiros, bota quatro zagueiros. Acho que esse é outro ponto, que a gente vai desenvolver mais em outro vídeo. Está na hora do Varine entender que o jogo do Atlético precisa ser mais defensivo. O Atlético não pode se expor tanto. O Atlético não tem defesa pra ficar se expondo. Ah, Thiago, mas contra o Inter a gente tomou o gol e falaram que foi porque o Atlético recuou demais. Cara, sim. Mas no final das contas, eu acho que é uma maneira mais próxima que a gente tem de não tomar gol. É legal ver o time do Varine jogando, o time joga bem em muitos momentos, o time se conecta, faz gols bonitos. Mas não tem como a gente, num cenário que a gente está vendo o time cair pela tabela, não querer estancar a ferida aberta que é a nossa defesa. Não querer estancar um cenário deprimente. Um cenário de transição defensiva também, cara. Porra, caralho, não é possível que os caras veem vários jogadores do Vasco vindo atacar o nosso gol e ninguém consegue fazer uma falta. Dá um soco na cara, dá um tiro. faz alguma coisa, irmão. Caique Rocha, caralho, ele dá uma passagem mais ridícula do que aquela passagem que o Fernandinho deu pro Lukaku lá naquela Copa do Mundo. Então, assim, é impressionante. É impressionante a mudança de perspectiva que a gente tem nas Copas pro Campeonato Brasileiro. E não que nas Copas a gente tenha batido Boca Juniors e River Plate, mas a postura é outra, a capacidade de competir é outra, completamente diferente. parece que a gente, cara, assim, vê um Atlético bipolar. Parece que o Atlético, ele se condicionou a ser patinho feio no Campeonato Brasileiro crescendo as Copas e ele não sai desse personagem. Só que é assustador, cara. É assustador porque, caralho, a gente precisa pontuar. A gente vai, a gente já se complicou nesse Campeonato Brasileiro. É o time mais bipolar que eu já vi do Atlético, mais do que o de 2021. O time de 2021 que pediu socorro no Campeonato Brasileiro, ele tinha mais pontos do que o Atlético tem hoje, gente. Ele tinha mais pontos do que o Atlético tem hoje. Ah, é difícil, mano. É bem difícil. Agora vamos tentar falar alguma coisa tática do jogo, assim. Acho que o Atlético fez um bom primeiro tempo. Acho que o Atlético fez um primeiro tempo de domínio. Acho que o Atlético fez um primeiro tempo de, porra, boas construções, boas saídas lá de trás. O time se conectando, não sentindo tanta falta do Fernandinho. Dois, três toques o time já estava na frente. Dois, três toques o time saía da pressão do Vasco. Assim, acho importante a gente ressaltar que teve uma mudança tática muito interessante, talvez, para o Atlético ter sido a mudança tática mais interessante do jogo, que foi Canob e João Cruz mudando. O gol sai assim. A chance que o Canob perde o gol também sai assim. Numa bola que o Canob vem mais para dentro, o João Cruz abre, complica a organização defensiva do Vasco. Acho que isso acabou sendo legal. Eu não acho que a ideia do Unicão por dentro, como muita gente falou, seja uma ideia ruim. Eu não acho. Acho que a gente precisa, inclusive, ficar atento que o Vasco é um time que tem essa parte mais física que o Atlético. Matheus Cocão e Hugo Moura no segundo tempo ganharam todas. acho que se a gente faz um recorte do primeiro tempo, é inacreditável como esse time conseguiu perder. E o Vasco mereceu ganhar. O Vasco mereceu ganhar. Eu não sei nem mais o que falar, acho que tem muito mais coisas para se alertar do que coisas para se elogiar, mas parece que nessa reta final de temporada realmente o João Cruz é a melhor notícia. parece que nessa reta final de temporada o João Cruz é o que tem de melhor mesmo e a gente precisa se apegar a isso. Não sei se dá para manter um pouco mais o moleque dentro de campo, tentar apostar em outros garotos da base porque vai ser muito necessário, vai ser muito necessário. Alguma coisa diferente precisa acontecer. E olha que o Varelo está tentando, mas é foda, no Brasileiro ele não está conseguindo. Volto a dizer, o time mais bipolar que eu já vi do Atlético. Desesperador. O sentimento hoje é de desespero.